Atenção, senhores passageiros. Decolagem autorizada. A pista do aeroporto municipal Pedro Morgante recebeu recapto asfáltico e está liberada para o tráfego de aviões. E as melhorias não param. Nós iniciamos as reformas com a revitalização do balizamento. Ele estava bem danificado, a gente refez inteiro. Trocamos toda a engrenagem do biruta, que é a orientação do vento. O farol rotativo e agora por último, nessa parte da iluminação, o RCC, que é o transformador. Ele gera toda a energia para essas ferramentas, que também estava comprometido. A segunda etapa foi o recap total da nossa pista. Ela tem 1.200 metros por 30. A gente teve a recomendação, isso não foi opcional. É uma obrigação que a ANAC nos cobra a cada média de 10 a 15 anos. E já estava bem depreciada a pista. Agora a última etapa nesse pacote vai ser a ampliação da Taxiway, que é essa pista paralela aqui ao lado. Que a gente chama de pista de rolamento. Os aviões saem da pista, liberam a pista para poder outros pousarem e decolar. E ele tem 800 metros e vai aumentar para 1.200 para acompanhar o tamanho da pista. Com todos esses trabalhos realizados pela prefeitura, muitos serão os benefícios para a cidade. O aeroporto todo remodelado, com essa infraestrutura recebendo, com a ampliação que vai acontecer, com certeza vai desenvolver negócios e negócios geram emprego e geram renda. Então, eu não tenho dúvida da importância dessa obra aqui para o desenvolvimento econômico, turístico e de trabalho e renda para a nossa cidade. Para saber todos os detalhes das obras, acompanhe no site da prefeitura e nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho